Com a formação da nova mesa diretora da Assembleia Legislativa, os cargos de vice-presidentes foram ocupados por estreantes nas funções, mas parlamentares experientes. De acordo com o regimento interno da Assembleia Legislativa, cabe aos eleitos participar das reuniões da mesa diretora, com direito a votos, substituir o presidente em caso de ausência ou impedimento. No mandato atual, a primeira vice-presidência será ocupada pelo deputado Nilson Berlanda, do PL. Natural de Chapecó, no oeste de Santa Catarina, Berlanda tem 59 anos. É empresário do ramo varejista. O deputado já foi secretário de desenvolvimento regional em Curitibanos e já ocupou cadeira na Assembleia Legislativa em mandatos anteriores. O deputado afirma que a gestão será participativa e que as decisões da mesa serão em conjunto para alcançar efeitos benéficos à sociedade catarinense. Primeiro mandato efetivo aqui, consegui a primeira vice-presidência. E tenho o compromisso junto com o nosso presidente, Mauro de Nadal, e junto com os demais membros da mesa, estarmos fazendo um trabalho de excelência durante o ano. Junto com os colegas, tendo harmonia entre os deputados. Eu quero trazer todo o meu conhecimento como empresário, que estou na iniciativa privada, aqui para dentro da Assembleia. Já o jornalista Kennedy Nunes, nascido em Joinville e com 51 anos, está na política desde o final da década de 1990, quando assumiu o primeiro mandato como vereador na maior cidade do estado. Já foi candidato a prefeito em Joinville, mas decidiu concorrer a uma vaga no parlamento catarinense. Esse é o quarto mandato de deputado estadual de Kennedy Nunes na Assembleia Legislativa de Santa Catarina. Ao assumir o cargo de segundo vice-presidente, Nunes ressaltou que, neste ano, os deputados devem se empenhar na reforma da Previdência, que o governo de Santa Catarina se comprometeu a enviar para o parlamento. Dos projetos, eu acho que é um projeto polêmico que vem para cá, que a gente tem que conversar, é a reforma da Previdência que o governo do estado promete mandar para cá. Eu espero que o governo encaminhe uma proposta séria, diferente do que ele fez no ano passado, que mandou uma proposta que, depois de nós conversarmos com todas as entidades, as categorias, fazermos dentro de uma posição ouvindo, e esse é o nosso papel mesmo, o governo simplesmente retira e não coloca em votação.